Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Valdore de novo, tudo bem com vocês aí? O pessoal trouxe um vídeo para falar para vocês aqui como faz a medição, o cálculo para colocar o tailado Eu estava explicando para vocês, falando para vocês aqui como faz o cálculo Para saber a quantidade de tailar que vai em cima no tailado, beleza? Do comprimento e da largura da casa, tudo bem? Da largura da construção, das tailas americanas, para fazer a cobertura Se você gostar do canal Vilt for Ult, não esqueça de se inscrever, se dá um like Compartilha para ajudar no crescimento do canal Comenta aí também o que eu estou conversando com vocês, tudo bem? Especificação da tela aqui Aqui é 12,2 aqui Taila por metro quadrado 25,25 de largura vezes 44,5 cm Que também mostra a garga dela aqui Está meio apagada, parece que é 37 E aqui pega a metragem E multiplica pelo tamanho da construção Aqui pega essa metragem aqui, 12 telas, multiplica por exemplo A construção de 60 metros quadrados, multiplica por 60 Vai dar aí 732 telas Aqui deu 1,80 de comprimento por 90 cm de largura São 12 telas Tem a especificação dela lá, marcando quantos que ela é de comprimento, de largura A garga da teia Parece que a garga dela está mostrando a 37 Quando for fazer a metragem, pega esse quadro Põe as telas de jeito aqui, esparramada desse jeito aqui E mede, e conta as telas e mede a distância dela aqui Aqui no caso está dando 12 telas e meia Porque passou um pedaço aqui de 1 metro Está dando aí 12 telas e meia O dedo está dando 1 metro quadrado Pega e multiplica Essas telas por 1 metro da construção Se é 60 metros, 80 ou 100 metros Os que der lá é a que vai usar Ainda tem uns quebra ainda Tem uns 5% de quebra que eles colocam por cima Quando vai comprar Alguns ainda colocam 5% de quebra Que às vezes quebram com a telha Essa aqui é a telha americana Então é isso pessoal Esse é o meu vídeo para vocês no nosso canal Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever-se Dá um like Compartilha para ajudar no crescimento do canal Comenta aí também, tudo bem? Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau